Olá, o programa Pesquisa em Pauta de hoje aborda o tema métodos de análises biomecânicas, que são avaliações quantitativas dentro dos esportes, da dança, buscando sempre o entendimento do melhor desempenho, busca do melhor desempenho, prevenção e recuperação de lesões e qualidade de vida no pós-treino, no pós-atuação dentro do esporte e da dança. Então hoje nós estamos recebendo, professora Roberta, muito obrigado pela sua participação, Roberta. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória acadêmica, sua formação e como você veio parar aqui na Unicamp. É uma história bem longa, eu viajei bastante para estar aqui. Eu sou de Londrina, fiz minha faculdade na Unopar. Na época a faculdade ainda era muito nova, não tinha projetos de iniciação científica, nada disso, mas eu fui me envolvendo com os professores e que me incentivaram bastante e eu saí da faculdade com vontade de trabalhar na docência. E essa vontade é que me levou a entrar na pós, fazer um mestrado e estar seguindo hoje no doutorado. Não foi uma coisa emendada à outra, não tive essa oportunidade, mas eu de alguma maneira acho que foi bom de qualquer maneira para o meu crescimento profissional. Eu finalizei meu curso em 96 e em 97 eu tive a oportunidade de já começar a trabalhar como professora no ensino superior na faculdade onde eu me formei. Fiquei ainda por mais 4, 5 anos em Londrina trabalhando e na época Londrina também não tinha na estadual, que era a faculdade mais próxima para mim, após a graduação para fazer mestrado e tal. Nisso eu comecei a procurar aonde estaria mais próximo de mim a área que eu gosto, que é trabalhar em cima da performance, do desempenho do atleta. Eu sou da área da natação e fui técnica de natação por muitos anos, tive atletas participando de Pan-Americano, campeonatos brasileiros de absoluto, então era uma área que me chamava bastante atenção. E o técnico com quem eu trabalhava essa área era da biomecânica e ele de alguma maneira me incentivou a seguir essa linha que foi o professor Oscar Erikson. Então eu fui parar fazer o mestrado em Ciência do Movimento Humano em Florianópolis com o professor Sebastião Iberes. E com ele eu saí da natação e fui estudar o salto vertical em crianças. A gente analisou a força, com a plataforma de força a gente trabalhou para identificar a força de um salto e caracterizar isso com o desenvolvimento motor. Então a gente queria quantificar o qualitativo, que existem os estudos na qualidade de descrever o quanto a criança matura, motoramente, então a gente queria ver se a força se equiparava com essa evolução maturacional. E encontramos dados bastante interessantes. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas você da natação foi fazer com salto. Mas a gente parando para pensar, a natação precisa dessa impulsão na saída do bloco. Então tem uma referência, dá para se fazer muitas comparações com essas aplicações, né? Tanto um salto vertical na saída do bloco ou mesmo na virada quando ele dá a impulsão da borda, né? Que ele também não deixa de ser uma força aplicada contra uma superfície. E a gente consegue estar fazendo essas análises em conjunto. Depois disso parei novamente, né? Terminei meu mestrado e fui para o interior da Bahia coordenar um curso de educação física que estava iniciando. Fiquei na coordenação do curso por mais uns 5, 5, 6 anos eu fiquei no interior da Bahia. E por perto não tinha nenhuma faculdade que trabalhava a pós-graduação voltada para a educação física. Ou era voltada para a saúde pública, né? Ou a educação pura. E eu não queria sair da área. Comecei a ver onde estava mais próximo para que eu pudesse tentar me deslocar indo e vindo se precisasse. E São Paulo é uma região mais centralizada que favorecia isso. E a Unicamp, eu escolhi a Unicamp primeiro porque dava um pouco, né? Tem muita sequência do que eu fiz, daria uma sequência do que eu fiz em Florianópolis, na UDESC. E por conhecer já o professor Sérgio de congressos e tudo mais, então eu vim conversar com ele a respeito do doutorado. Ver as linhas de pesquisa que se tinha para ver em que momento eu conseguiria me enquadrar. E aí foi onde eu vim parar no Laboratório de Instrumentação e Biomecânica, em 2011, analisando agora a saída, né? Fazendo uma análise da aceleração, avaliar a aceleração e a potência na saída baixa, no atletismo. E a gente está focando os primeiros 15 metros por ser um fator crítico as primeiras três passadas para que se venha a se desenvolver essa aceleração para os velocistas, principalmente. A aceleração, a gente sabe que a aceleração e a potência no momento da largada, elas têm uma influência direta no resultado final desses atletas, né? Esses velocistas. Então, aí também, de novo, putz, mas natação e atletismo. Volto, a saída baixa no atletismo tem muita ligação com a saída de bloco na natação. Então, ter esses conhecimentos favorecem também aí, sabendo que instrumento para água precisa de muito mais elaboração e tal. Então, fica para uma próxima, não tem problema, todos esses conhecimentos me favorecem de uma maneira bem interessante. A diferença foi que, no mestrado, eu trabalhei muito mais com trabalhei com a análise quantitativa, de força e tudo mais, mas aqui na instrumentação a gente precisa de outras áreas mais específicas. Está precisando muito mais da matemática, da programação, que dá um trabalho danado, tem que estudar muito, além de trabalhar um pouquinho também com a elétrica, né? Para fazer os circuitos que foram precisos para colocar no instrumento de análise que está sendo desenvolvido no laboratório com o professor Barreto, onde eu sou orientada pelo professor Sérgio e coorientada pelo professor Luiz Eduardo Barreto. E aí a gente está nesse desenvolvimento desse projeto, desse instrumento, para conseguir utilizar não só no atletismo, mas em vários outros esportes, visto que ele possibilita a identificação da velocidade e da força. E isso favorece, então, a gente conseguir analisar as acelerações e potências em várias modalidades que existem dentro da educação física. É bacana a sua trajetória, que parte da educação física, do ensino e treinamento de natação, e hoje você tem uma proximidade muito grande com as áreas muito fortes dentro da Unicamp, as engenharias, a física, matemática, estatística. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, né? Como começar a trabalhar com instrumentação, essas dificuldades que você mencionou, de fazer instrumentação, mas os ganhos que você tem a partir dessa possibilidade que aumenta em função de ser só uma professora de educação física, muito bem formada, muito bem capacitada para o exercício da sua profissão, mas que abre novas perspectivas em outras áreas, que seja como criar equipamentos, instrumentos para serem aplicados na avaliação quantitativa de esportes. Claro que o conhecimento de tudo isso é muito grandioso, embora nunca serei uma engenheira, por enquanto, vai que eu resolvo fazer o curso de engenharia depois de tudo isso, mas é lógico que precisa da parceria, não tem... eu hoje tenho o conhecimento, consigo discutir algumas coisas mais elementares na elaboração, na construção de algum equipamento, mas sozinha, é claro que isso não é possível, né? Então, por isso, essa interação de outras áreas é muito importante, né? Eu acabei fazendo umas disciplinas como ouvinte no curso de engenharia elétrica para entender um pouco mais sobre isso. O professor Barreto ajuda muito também na elaboração, né? de como fazer e chegar ao equipamento. Então, a gente tem um pouquinho da estrutura da mecânica, qual seria a melhor estrutura para encaixar o equipamento para fazer isso ou aquilo. A sua ajuda também no conhecimento da elaboração, de programação mesmo, de como analisar o que a gente está coletando. Sozinha não seria capaz de, mas já consigo discutir com essas pessoas e explicar o que que eu preciso para ter a informação necessária para dar um retorno, né? Então, não vou... lógico que sozinha não vou lá e eu, ah, agora eu já construo todo tipo de equipamento, não, de jeito nenhum. Mas já é possível saber o que que é preciso e como isso, né, pode ser trabalhado em conjunto para chegar naquilo que é melhor, visando o esporte, que o engenheiro não tem esse conhecimento, ele não sabe o que é analisar o movimento e eu sei. Então, em conjunto, eu falo, eu preciso de tal coisa para conseguir ter análise desse movimento. E aí, isso favorece bastante. Acho que nesse sentido é que está, que me contribui bastante daqui para frente. E agradecer muito a sua participação, Roberta. Programa Pesquisa em Pauta, abordando, então, os métodos e análises em biomecânica. Muito obrigado pela participação.